Na terra que me deu o trigo No trigo que me deu o pão Contritamente eu me ajoelho Mostrando a minha gratidão E pelo irmão desconhecido Que o trigo esteve a semear Sinceramente eu te agradeço, meu Senhor Pelo pão que vai me alimentar Sinceramente eu te agradeço, meu Senhor Pelo pão que vai me alimentar No HP do amor fraterno Na mesa onde eu me sinto irmão Humildemente tomo assento E sinto alegre o coração E pelos que se afadigaram Pra dar-me o pão que eu vou comer Sinceramente eu agradeço, meu Senhor E prometo não os esquecer Sinceramente eu agradeço, meu Senhor E prometo não os esquecer Sinceramente eu agradeço, meu Senhor E prometo não os esquecer Sinceramente eu agradeço, meu Senhor